Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, trazendo informações da ronda policial do programa da comunidade. Na tela do agora, você acompanha informações direto da zona leste de Manaus, uma ação da ROCAM, depois de denúncias anônimas que desarticulou um ponto de venda de drogas. Mas observem nessa imagem. O que você vê, aparentemente, é uma tela de TV, lógico, né? Só que é por essa TV que os bandidos avistavam toda a movimentação em uma das principais ruas que dava acesso à boca de fumo. Três pessoas acabaram presas em flagrante Marcia Lasmar. Amaral, as pessoas que foram presas foi o Igor Sena, Elinaldo da Silva e Adriana Janaína. Eles tinham uma verdadeira central de monitoramento da polícia dentro desse barraco lá no João Paulo II. Com eles foram apreendidos, além das drogas, uma pistola 840 modelo Taurus com cinco munições intactas, 150 trouxinhas de pasta base de cocaína e óxia Amaral. Exatamente. Um trabalho feito pela ROCAM de desarticulação de ponto de venda de droga importantíssimo e que começou principalmente com o trabalho da população, denunciando anonimamente, ligando diretamente para o número da ROCAM dizendo, olha, que tem uma boca de fumo, tem três pessoas. A gente vê a movimentação direto e os três acabaram simplesmente presos em flagrante, vão responder por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo. Foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia na zona leste de Manaus e de lá vão cumprir pena e determinação da justiça na cadeia pública de Manaus. E Amaral, junto com essas três apreensões que a gente acompanhou aqui na capital, a gente sai da capital e vai lá para Parintins de novo, onde a Secretaria de Segurança de Parintins está demonstrando ali um balanço sobre as operações do ano. Quem vai trazer as informações para a gente na reportagem é o Tadeu de Souza, coloca na tela. O comando da Polícia Militar fez na manhã de hoje uma avaliação da operação do final de semana. Para o comandante Valadari Júnior, as ações se intensificaram depois de uma onda de assaltos e roubos que ocorreram em Parintins. Felizmente nós temos dado resposta, tanto com a tropa convencional, como com a tropa especializada, que é o Força Tática. E no último final de semana não foi diferente. Tivemos assaltos a lojas, por menores inclusive, até onde nós já tínhamos recuperado, além de prender os autores, recuperado quase 20 aparelhos celulares. Foram apresentados na delegacia, semana passada também houve várias prisões e a Polícia Militar está ainda dando respostas. O comandante diz que hoje as maiores ocorrências policiais envolvem menores que, por não ter um local onde possam ser mantidos, terminam liberados. E esses menores que já haviam cometido outros delitos acabam voltando muito rapidamente às ruas e é essa a sensação que a população tem. Quando a gente prende e o elemento volta, parece que o crime continua, parece que está aumentando. Além de também elementos que foram presos, como aqueles da Vila Amazônia, que já tem passagem pela unidade prisional, alguns outros também que são do regime semiaberto. E por conta disso nós estamos fazendo alguns levantamentos também para focar um pouco nesse pessoal do semiaberto, para a gente também dar resposta à população. Agora o cabra tem uma progressão de regime, vai para um regime em que você pode ficar durante o dia trabalhando, tentando se ressociabilizar. Volta, claro, para a cadeia depois, porque você está numa progressão que é semiaberto e comete crime. Aí como é que a justiça vai lidar com uma pessoa que, em vez de tentar melhorar, está cometendo mais crimes e está piorando, né Amaral? Exatamente. Agora eu acho de extrema importância essa resposta da polícia ao cidadão parintinense. Tem que responder mesmo, tem que dizer o que está sendo feito, o que vai ser planejado e quais são as medidas efetivas de combate à criminalidade na ilha, para que a gente não tenha mais esse tipo de imagem. Uma imagem que mancha, infelizmente, a cidade, que mostra cada vez mais a participação de menores em crimes como esses, principalmente de assaltos ali na área comercial de Parintins. Você que está em Parintins, em toda a capital amazonense do interior e que recebe o sinal da TV em tempo, estamos encerrando mais uma edição do programa agora, agradecendo sempre sua participação e audiência. É sempre bom tê-lo com a gente ao longo do programa, participando, denunciando, interagindo com a nossa equipe de produção. E principalmente ligando para a gente pelos nossos números 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência amanhã. Tem mais. A gente encerra essa edição com imagens da reintegração de posse, hoje pela manhã, na Cidade das Luzes. Uma imagem marcante, emblemática, que mostra para a gente um problema sério na cidade de Manaus. E é com essa imagem de famílias que não sabem o que fazer, de crianças que não sabem qual vai ser o futuro, que a gente se despede e deseja a você uma excelente tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho